Os dados do Caged divulgados esta quinta-feira revelam a retomada do emprego formal em novembro. O detalhe vem de Brasília com Luciana Verdolim. Olha, o Brasil gerou agora em novembro 324 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse é o quarto melhor resultado do ano, o maior dos últimos três meses. Em agosto foram 375 mil novas vagas. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o valor, no entanto, foi menor. Em cerca de 50 mil postos de trabalho. O setor de serviços continua liderando as contratações, seguido pelo comércio. Houve queda, por sua vez, na indústria, que demitiu mais do que contratou. A geração de empregos foi positiva em quatro dos cinco maiores setores da economia. Além de serviço, comércio, indústria, agropecuária e construção. O Sudeste foi o líder em geração de novos postos de trabalho. 178 mil. O Nordeste gerou 58 mil. E o Sul, 54 mil novas vagas. Os lanterninhas são aqui, o Centro-Oeste, com apenas 17 mil novos empregos. E o Norte, com 15 mil. No acumulado do ano, o país gerou quase 3 milhões de novas vagas com carteira assinada. Ao todo, somos 41 milhões e meio de trabalhadores formais. Em meio às boas notícias, os salários ainda preocupam. O valor médio hoje de contratação é de R$ 1.788,00, contra R$ 1.866,00, no mesmo período do ano passado. Os salários estão menores.